Qual sugestão você tem para o recém-formado do ponto de vista financeiro? Esse foi um questionamento que chegou pelos stories e eu vou responder aqui também. Então, ao ter cuidado com as finanças pessoais, nunca será apenas sobre dinheiro. Haja vista que o verdadeiro valor dos seus honorários como médica não está nos dígitos propriamente, mas sim nas coisas que ele pode comprar, sejam coisas tangíveis ou intangíveis. Casa, carro, smartphone, liberdade de escolha, liberdade de tempo, lazer, experiências de vida. Com isso, para que o recém-formado aproveite ao máximo as oportunidades que a vida mostra, vejo que uma atitude prudente é ter flexibilidade orçamentária. A flexibilidade orçamentária diz respeito a não associar todos os seus ganhos a gastos fixos não excluíveis da sua vida. Exemplo disso são as dívidas de longo prazo, 72 prestações de um carro, 10 anos de financiamento da casa e outros itens de alto preço que, através do parcelamento, escraviza os seus recursos por um grande período, por vários meses. Por isso, em resumo, um bom conselho para o recém-formado é não escravizar os seus rendimentos mensais por um longo prazo. Buscar ter um orçamento flexível ao tempo que mantém um consumo em níveis não patológicos.